Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, mais um vídeo Como vocês viram aí no título Eita! Como vocês viram aí no título, sim gente, a Laurinha vai fazer natação Eu vou fazer natação Mas gente, antes de mostrar pra vocês tudo, eu quero explicar pra vocês Da onde surgiu a ideia da Laurinha fazer natação, né filha? Vocês ainda estão todas felizes, não é feita a câmera? Coitosa Eu vou explicar pra vocês da onde surgiu a ideia da Laurinha fazer natação Gente, a nossa amiga Mari, em dezembro do ano passado, a gente estava aqui em casa conversando E ela comentou com a gente que a Isabela, filha dela, faz natação aqui em Palhoça E eu achei super legal, e ela falou assim Nossa, mas por que você não foi a Laurinha pra fazer natação? Aí eu falei assim, não, mas eu não sabia que por aqui, perto, tinha uma escola de natação Aonde faz natação pra bebês Eu fiquei surpresa, eu falei assim, tem sim Na escola onde a Isabela faz, lá tem natação pra bebês Aí ela falou que ia levar a gente pra apresentar a gente na escola E eu fiquei super animada Falei que sim, eu queria colocar a Laurinha pra fazer natação de bebês, né? Mas eu também fiquei super animada E o legal, gente, é que eu posso fazer junto com a Laurinha Eu tenho que fazer junto com a Laurinha pra estar ali do lado dela, dentro da piscina Então eu fiquei mais feliz ainda de poder passar esse momento junto com ela, né meu amor? Né meu amor? Eu vou cheirar da água, imagina que delícia Então gente, a gente vai lá e eu vou mostrar tudo pra vocês Valores, como que vai ser lá, porque a gente não sabe Porque a gente é novidade também Então tudo que a gente descobri lá de novo, a gente vai falar pra vocês E também se a gente já for hoje comprar lá o maior, o biquinho Eu não sei quem vai precisar usar Eu vou filmar pra vocês também Mas antes nós vamos almoçar, né filha? Pra todo mundo ir almoçar Então bora preparar o almoço comigo Eu vou filmar, né filha? Eu vou filmar, né filha? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar, mas não vai nadar agora, né? Agora é só... Não, nós vamos só conhecer. Mas mesmo assim, tô ansiosa. Bora, bora, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amor, piscina. Meus amores, meus amores, eu estou passando aqui no shopping agora, que eu preciso comprar um vestido para uma ocasião especial, que eu não posso falar pra vocês agora qual é a sua ocasião, mas eu preciso escolher um vestido, né, filho? Eu falei, eu vou escolher esse vestido, eu vou escolher esse vestido, eu vou escolher esse vestido, eu vou escolher esse vestido e eu vou escolher esse vestido. Eu só vim hoje que eu preciso aproveitar a promoção da loja, né? É por isso que eu passei aqui hoje Né, filha? É gostosa Vamos lá escolher com a mamãe Vestido, vamos? Ficamos em casa, meus amores E eu vim aqui explicar pra vocês Tudo sobre a natação da Laurinha O que a gente achou da academia O que a gente achou da escola Hoje não tá passeando com a Laurinha ali fora Então eu resolvi vim aqui explicar pra vocês Primeiro, gente, eu queria saber com a professora Quais eram os benefícios de um bebê fazer natação E ela me explicou, gente Eu vou explicar pra vocês mais ou menos por cima Porque também eu escutei lá, né Mas algumas coisas eu esqueço, né Mas, gente, ela falou que uma coisa muito importante Vai ajudar muito no pulmãozinho dela Vai exercitar muito o pulmãozinho dela Deixar mais forte Onde diminuiria muito a chance De ela pegar uma bronquite, gente Também, gente, vai ajudar muito nas perninhas dela Vai ajudar ela a andar Vai ajudar as pernas dela a ficar mais forte Ficar com força Vai ser muito bom pra ela por vários outros motivos E também uma coisa que eu achei muito legal É que ela vai pegar amizade com as outras criancinhas Por quê, gente? A Laurinha, por ela não ir pra uma creche Não ir pra uma escolinha Ela só fica dentro de casa Então ela não tem contato com outras crianças E lá ela vai ter esse contato com outras crianças É tudo mais ou menos a mesma idade As crianças têm Então vai ser muito bom pra ela ali Tá brincando com as outras crianças na água Vai ser um momento único, gente Eu tô muito ansiosa Muito feliz E também uma coisa que eu tinha falado pra vocês Que eu ia comprar lá o biquíni O maiô A gente resolveu comprar o da própria academia Que eles vendem lá E que é tipo um maiôzinho, um macaquinho, sabe? Tanto pra mim quanto pra Laurinha A Laurinha não vai precisar de touca por enquanto Mas eu vou precisar comprar touquinha também E, gente, segunda-feira já vai ser a primeira aula dela Gente, eu tô muito ansiosa Tô muito feliz A gente também ficou super feliz Gente, eu adorei a academia Eu adorei a professora Ela é um amor de pessoa Eu adorei, sabe? O tratamento que a gente teve lá E, gente, então Segunda-feira já vai ter a primeira aula E na terça-feira já vai ter vídeo novo pra vocês De como que a Laurinha reagiu dentro da água Vocês vão ver tudo, gente A Laurinha com o maiôzinho O meu maiô A toquinha Vocês vão estar vendo tudo Então o vídeo vai sair na terça-feira Então vocês fiquem ligadinhos Que terça-feira já vai ter vídeo novo Da primeira aula de natação da bebê Laura E agora, gente, a gente passou no shopping Vocês viram aí A gente passou no shopping Eu fui comprar um vestido Como eu expliquei pra vocês já, né? Que é uma cozinha especial Que a gente ainda não pode falar Mas eu queria falar pra vocês, gente Uma coisa que o próprio Reginaldo vai contar Amor, o que que aconteceu lá na loja? Me conta Me humilharam, gente Me humilharam Me tô... Gente, eu fui numa loja Que é tipo assim Uma loja com roupas mais caras, sabe? Pessoas metidas Sabe? Chique Cheio de querer Mas eu só fui, gente Porque a loja tava com 50% de desconto Por isso que eu fui na loja Meu Deus Aí tá Eu comprei o vestido Aí o Reginaldo foi pagar Enquanto o Reginaldo foi pagar Eu fui lá do outro lado Ver umas outras peças de roupa, tá? Só fui ver Aí ele me chamou Por quê, gente? A moça exigiu que eu fizesse um cadastro na loja Tudo bem Aí fiz o cadastro na loja Aí depois, gente Ela falou assim O senhor vai pagar em dinheiro ou em cartão? Aí o Reginaldo falou assim Eu vou pagar em cartão Em débito Aí ela falou assim Aí ela pegou o cartão Ela olhou o cartão assim Falou assim O senhor tem a identidade da titular do cartão? No caso do titular sou eu, gente Ela falou assim O senhor tem a identidade do titular do cartão? O Reginaldo falou assim Aí eu falei É, eu que sou titular Ela falou assim Ah, tá Aí ela olhou bem a identidade Comparou a identidade com o cartão Assim Ah, tudo certinho Aí, conta, Reginaldo O que você fez, Reginaldo? Eu peguei e falei pra ela assim Moça, me desculpa falar Mas você falou isso aí Porque você tá com preconceito Porque eu sou tatuado Ou tem um cara de bandido Eu tenho um cara de bandido Não é por isso não, né? Aí como que ela falou? Ela falou assim Imagina o senhor longe de mim Em momento algum Aí eu falei assim Não, é porque Do jeito que você fez Parece que, né? Tá tendo um medo aí Mas acho que você tá pensando Que eu roubei o cartão E falei Não, vamos gastar aqui o dinheiro Ainda vou gastar 80 real Aí, gente Eu peguei e falei assim pra ela Assim Moça Eu tenho dinheiro pra comprar Tudo isso aqui de roupa Era mentira Só que aí eu falei pra ela Eu falei assim Eu tenho dinheiro pra comprar Tudo isso aqui de roupa Aí ela falou assim Calma, moço Não, não sei o que Desculpa se eu Se eu ofendi você Eu falei Não, tudo bem Não dá nada não Passa só o cartão E a gente vai embora Aí passou o cartão, né? Aprovou tudo, né? A gente pegou umas coisas Eu falei assim Tenha um ótimo dia Bom serviço pra você Aí fui embora, né? A pessoa saiu e ela falou assim Então compra Então compra a loja toda aí Tá lascado E o varal começou Tá aqui, ó Beijo, meu varal Tá, ó Mas é isso, gente É tudo conceito direto Não é uma vez só, né, mãe? Esse Brasil que a gente vive As pessoas nem As pessoas acham que tem que Vestir terno, gravata Entendeu? Não ter tatuagem Pra você ser Pra você ter dinheiro Pra você ser respeitado Não tem nada disso aí, cara O mundo é É tão preconceituoso com tudo, entendeu? E é isso Eu fiquei muito chateado Porque Porra É que ela quis dizer Tipo que eu tinha roubado o cartão Pelo que ela fez, entendeu? Mas dá nada, não Importante que, né? Importante que o varal tá ali, ó E é isso, gente Vamos deixar o joinha aí no canal Ah, eu quero falar mais pra vocês Muito importante, gente Siga a gente no nosso Instagram Tá na descrição do vídeo Eu sempre esqueço De pedir pra vocês A tatuagem é linda Olha aqui Eu sempre esqueço De falar pra vocês Seguirem a gente no nosso Instagram Mas tá aqui na descrição do vídeo Siga a gente já, tá vendo? É, pessoal Segue lá Que vai ter altas fotos De vez em quando a gente posta, né? Mas tem Sempre tem Tá bom, gente? E fica aí com a imagem do varal Tatuagem ali Tchau E Menos preconceito E mais amor Tchau Manda beijo Quase mandou beijo Manda beijo Gostosa Tchau 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 Tchau